Sede Perfeitos Instruções dos Espíritos Cuidar do Corpo e do Espírito A perfeição moral consiste em torturar o corpo físico? Para resolver esta questão, eu me basearei sobre princípios elementares da natureza. Começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas da saúde e de enfermidade, influi de uma maneira muito decisiva sobre a alma, que se deve considerar como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira alma sinta a vida, movimente-se e até conceba mesmo a sensação de liberdade, o corpo deverá estar sadio, disposto, vigoroso. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos corpo e alma em bom estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio recíproco entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes? A luta entre os dois parece inevitável e difícil é chegar-se ao segredo do equilíbrio entre ambos. Dois sistemas se conflitam sobre o segredo do equilíbrio corpo e alma. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Estas são duas violências, uma tão insensata quanto a outra. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamentos, fervilhe uma numerosa tribo de pessoas indiferentes, que sem nenhuma ideia sobre a questão e sem nenhuma paixão, restringem-se a amar com indolência e a desfrutar com moderação. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma dessas correntes. E esse grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e a dizer-lhes que, desde que eles são necessários um para o outro, é indispensável cuidar de ambos. Amem, pois, a sua alma, mas cuidem igualmente de seu corpo, que é o instrumento de evolução de sua alma. Desatender as necessidades que são indicadas pela natureza do próprio corpo e desconhecer as leis de Deus. Não castiguem o seu corpo pelas faltas que o seu livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o veículo mal dirigido ou é pelos acidentes que causa. Vocês seriam, por acaso, mais perfeitos se torturassem o corpo sem que vocês se tornassem menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o seu próximo? Não, a perfeição não será alcançada pela tortura de seu corpo físico. A perfeição está toda e por inteiro nas reformas de hábitos que vocês impuserem a seus próprios espíritos. Dobrem-se, humilhem-se, mortifiquem-se a si próprios moralmente pela reforma interior de sua alma, porque esse é o meio de vocês se tornarem mais dóceis aos desígnios divinos e é o único de vocês alcançarem a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863 Ouem-se, humilhem-se, 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 E aí